O programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Eriçora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, pessoal do Facebook, a todos. Estamos no ar agora com o nosso Educar para Crescer e queremos muito agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, pelas vibrações, pelo sorriso. Muito obrigada a todos. Como agradecemos também a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. O telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. Nosso convidado de hoje é o Pedro Figueiredo. Eu estava olhando, gente, o tempo está passando muito rápido. O Pedro esteve aqui em agosto de 2013. Nós já estamos em 2017. Quanto tempo, né, Pedro? É muito importante estar de volta e agradeço aí. Nós até agradecemos. Olha, o Pedro, ele é do Euripe de Barçanufo, lá na Taquara. E ele vai passar para nós o endereço, o telefone, o horário das reuniões públicas, da evangelização. Então, para os cumprimentos iniciais, Pedro Figueiredo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. A Casa Espírita Euripe de Barçanufo fica na Rua Gazeta da Tarde 235, na Taquara, em Jacarepaguá. E eu queria agradecer essa oportunidade de estarmos todos aqui aprendendo uns com os outros, né? Porque quando a gente fala, o primeiro que ouve somos nós. É verdade. Tudo que a gente conversa aqui é uma conversa, é no sentido de nos fortalecermos mutuamente nessa trajetória do nascer e renascer, amar e progredir. E à luz dos ensinamentos da doutrina cristã, espírita, nosso consolador prometido, que nos leva a superarmos esses momentos que nós vivemos nesse planeta em transição para o mundo de regeneração. Estamos aqui nessa vibração em uníssono, né? Isso. E vibrando aí para que seja um excelente programa como tem sido. Com certeza. Por favor, o Centro Espírita Euripe de Barçanufo, endereço, telefone. É Rua Gazeta da Tarde 235 e ele fica na Taquara, em Jacarepaguá. As reuniões públicas são segunda-feira às 20h, quinta-feira às 20h e sexta-feira às 16h. E a evangelização? É segunda e quinta às 20h. Muito bom. Bem, tem telefone? Eu tenho um telefone aqui que eu não sei se ainda é, né? Do Euripe de Barçanufo. É 2446-8108. É isso mesmo. Ah, então tá ótimo. 2446-8108. Bem, nós vamos então passar para o nosso momento de reflexão sobre o nosso tema de hoje. Nós encontramos uma página linda do momento.com chamado A Esperança. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para a frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar, ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes, de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar, os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime galileu, falou-nos da esperança no sermão da montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda a sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dessabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez, a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma. Confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias. Esperança de realizações superiores. Esperança da paz. Narra-se que um monge, que vivia da mendicância sem abrigo, recolheu-se numa gruta para o repouso noturno, em bela paisagem banhada de luar. Adormeceu. Veio um bandido e lhe furtou a capa de que se utilizava como agasalho. O frio da madrugada despertou. E dando-se conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e emocionando-se com o que viu, exclamou. Que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo, pôs-se a meditar. Desesperar? Nunca. Redação do Momento Espírita com base na introdução do livro Momentos de Esperança pelo Espírito Joana de Ângeles Psicografia de Valdo Pereira Franco Editora Leal Disponível no CD Momento Espírita Vol. 1 em 11 de janeiro de 2010 Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Continue participando Está no ar Educar para crescer Eis aí, queridos ouvintes, a esperança. Todos nós precisamos trabalhar em nós essa esperança. É como diz, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É isso mesmo, Pedro? A doutrina espírita nos dá a luz dos ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre maior, que é quem coordenou todo o ensino universal dos espíritos. Capítulos, tanto no Evangelho, como no Livro dos Espíritos e no Pentateuco kardeciano, sobre a esperança. Na realidade, toda a preocupação final de Kardec ao codificar a doutrina espírita foi, através da filosofia, da ciência, nos levar a um espírito de religiosidade que pudesse fazer com que nós nos religássemos a Deus, principalmente nos momentos em que a gente mais precisa retomar esse contato. Nós somos uma centelha divina, nascidos todos no mesmo ponto, simples e desconhecendo os caminhos desse nascer e renascer, amar e progredir, cada um com seu movimento reencarnatório, na evolução das espécies, chegando ao reino ominal. E nesse reino ominal, reino dos homens, nós passamos por momentos muito difíceis, inicialmente saindo da Era do Extinto, quando deveríamos caminhar por um momento de paz, partimos para um momento de guerras, de divisões entre tribos, de divisões, posteriormente, entre os estados, e atravessamos momentos históricos em que aqueles ensinamentos do cristianismo primitivo foram, muitas vezes, abafados, amordaçados, mas Jesus sempre nasce através de vários vultos, não só da doutrina espírita, mas vários missionários do cristianismo e de outras doutrinas espiritualistas para nos trazer esse sentido maior da esperança, que é o quê? É aquele desprendimento dos momentos de crise que nós vivemos para que nós possamos refletir sobre as origens e sobre as possibilidades de superação. E a doutrina espírita nos trazendo o nascer e renascer, amar e progredir, e principalmente a certeza que temos na imortalidade da alma, no processo de reencarnação, nas inúmeras oportunidades que todos nós teremos, mesmo aqueles que cometemos em outras vidas ou nessas vidas erros, com maior ou menor gravidade, mas há sempre um momento de retomada, e a gente vê isso muito claro em André Luiz, no nosso lar, quando André Luiz, o médico materialista, que vai lá para as zonas umbralinas, no momento em que ele admite como uma criança a existência de Deus, em que ele chora, as portas se abrem para André Luiz e ele inicia uma nova trajetória, naturalmente fazendo um movimento de trabalho, de recuperação, de reaprendizado da humildade que todos nós precisamos, precisamos, mas sempre se abre essa porta. E quando a gente observa também na doutrina espírita, nenhum dos romances, que na realidade são histórias reais, não são romances imaginais, psicografados pelo Chico e outros autores, termina com um final de não superação. Até quando a gente olha a libertação lá, o espírito de Gregório, que vinha de séculos em séculos, permanecendo no erro, ao ser tocado pela sua mãe, ele tem então um momento de reparação e começa então uma nova jornada, que naturalmente envolve reconstrução da sua existência. Aliás, de um modo geral, nesses romances, que os nomes são fictícios, nós sabemos que tem muito da vida real que é retratada ali, tem sempre uma mãe para vir socorrer, auxiliar. É verdade, aquele cadinho da Pietá, que representa a mãe do próprio Cristo na cruz e Jesus como última mensagem na cruz, ao invés de ter passado desesperança, falou para João, para Maria, mãe, esse é teu filho, filho, essa é tua mãe. No sentido de que, apesar da sua extrema dor, de quem amou de forma incondicional a todos nós, ele pedia que prosseguissem no trabalho, mesmo com aquela dor lancinante. E a cruz também nos traz um ensinamento, uma convocação aos dois ladrões, um resignado, que buscava o caminho da superação, mesmo no momento do último suspiro. Jesus diz, você acredita na minha palavra? Então estarás comigo no outro patamar espiritual. E o outro, que se mantém revoltado, desafiando o próprio Cristo, provavelmente retardou um pouco mais o seu caminho de tomada de consciência. Porque o que é iluminação? É quando nós tomamos a consciência, ainda que de forma parcial, ainda que num processo evolutivo, sobre os melhores caminhos, os caminhos da iluminação de nossas vidas. Então a doutrina espírita, ela vem através desse ensinamento filosófico, científico, mas para nos buscar uma religiosidade, um religar-se a Deus, nos trazer formas de sedimentar a nossa existência na Terra. E todos nós temos essa chance dada por Deus, não é, meu filho? Exatamente. Todos nós. Não tem ninguém que... Porque como está muito bem colocado na obra lá kardeciana, todos nós estamos fadados à perfeição. Uns vão demorar um pouquinho mais, outros menos, mas todos nós temos esse caminho, não é, Pedro? Exatamente. E o processo reencarnatório é exatamente para que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Essas afirmações não seriam possíveis se nós não tivéssemos oportunidade. Mesmo oportunidade de provas e expiações que às vezes nós passamos em reencarnações que são de aprendizado, de provas ou de expiações, de resgate de erros cometidos. Então, Deus que é pai de justiça, mas de amor e misericórdia, nos oferece oportunidades de superação. A gente vê isso em todas as obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel. E a reencarnação, na verdade, é uma bênção em nossas vidas. Tanto do ponto de vista intelectual, porque às vezes nós chegamos na quarta estação, primavera, verão, outono e inverno. E eu achei linda essa colocação que ele faz. E parece que as estações não se reiniciarão, mas elas se reiniciam. Sempre. Como disse Humberto de Campos, estou ao desencarnar, estou novamente aqui aos pés de minha mãe, lendo aquelas imensas bibliotecas lá do plano espiritual, o nosso irmão X, grande acadêmico da Academia Brasileira de Letras, lendo de novo, reaprendendo, crescendo novamente. Imagine se nós terminássemos uma existência, eu falo pessoalmente, com tantas dificuldades de aprendizado, vocações que nós gostaríamos de ter e não temos. Isso. Porque todos nós teremos oportunidades infinitas aí no campo da ciência exata, ciências humanas. E todas as nossas aquisições desta encarnação, elas ficam conosco, são nossas, não é? Tudo que nós construímos é nosso, seja bom ou seja ruim, é nosso. E é essa nossa bagagenzinha que nós vamos levar ao desencarnarmos. Então a doutrina espírita, ela, na realidade, ela fundamenta, e por isso a importância não só da doutrina cristã espírita, mas de qualquer religião, que ofereça às crianças a oportunidade do contato com Jesus. É isso aí. Porque Jesus foi aquele que veio trazer esperança a todos, sem nenhum preconceito. A sua trajetória, desde a manjedoura até o calvário, foi de aproximação. É isso aí. Ao ser questionado sobre a mulher de vida equivocada, ofereceu esperança. Ao ser questionado sobre o publicano, o coletor de impostos Aqueu, ofereceu esperança e reparação. Nos últimos momentos em que Pedro se mostrava depressivo, por ter cometido aquela traição, ao mestre, ele veio e oferece a Pedro a possibilidade da condução. Ele vai resgatar Judas do Vale dos Suicidas, para trazer novamente a esperança de novas encarnações. Judas, encarnações futuras, assume missões importantes. E a oportunidade que ele deu a Paulo, né? A Paulo, né? Nossa! Na estrada de Damasco. Ou seja, ele vem convocar para que a gente tenha caminhos de superação. Então, quando nós trabalhamos esse tema, a gente também tem que pensar um pouco no nosso Brasil. Lembrando de uma mensagem de Eurípides Barçanuro, a Sueli Carla Schubert, né? De 2013, que ele expede. Se o Brasil é o coração do mundo e parte do Evangelho, ele não pode sedimentar essa missão que ele tem de ser um país que abre as portas para a diversidade de raças, de religiões, para as manifestações livres. Ele não pode sedimentar isso com a desesperança. Exatamente. E a desesperança produz miasmas, não só no nosso mundo material, visível, mas no mundo espiritual, ao ponto de Eurípides dizer que a nossa desesperança também os afeta. Então, nós podemos dizer que toda essa pleia de espíritos superiores está trabalhando por nós, para que nós possamos mudar um pouco os nossos modelos mentais, continuar trabalhando profundamente, mas precisamos que a gente, quando nós estivermos naqueles momentos de muita angústia, a gente use a oração, a gente busca apoio médico se necessário, do ponto de vista psiquiátrico, ou psicológico, mas que a gente combine também, independentemente de religião, com atividades no campo de estar presente aos nossos grupos e do trabalho no bem. O trabalho é uma grande oração, não é, Pedro? Porque o trabalho, o solidário não é solitário, então a pessoa, quando se coloca em algum grupo, seja no campo intelectual, científico, seja no campo do trabalho da assistência social, seja como educador, ou qualquer campo, independente da profissão, porque para a doutrina, nós reencarnamos em várias profissões, seja mais simples, mais complexa, mas quando nós colocamos o nosso melhor naquilo que fazemos, nós buscamos, efetivamente, contribuir para que esse magnetismo se desfaça um pouco, porque parece que, às vezes, as pessoas ficam depressivas com a sua própria existência, com o valor das suas profissões, quando Jesus foi um carpinteiro, Jesus não veio como um doutor, que, embora dominasse todas as ciências, se apresentou a todos nós como um carpinteiro, e não foi uma profissão cheia de, e o nascimento, uma reencarnação cheia de dificuldades, que impediu que ele alcançasse a sua missão, então a missão dele é um exemplo para todos nós. se formos visitados por qualquer de sabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior. Quem é nosso amigo maior? Jesus. Através da oração. É o nosso DDD, diz que direto para Deus, que a gente costuma brincar, eleva o pensamento, às vezes a pessoa fica preocupada porque só num determinado lugar que pode fazer uma oração. Não, gente, eleva o pensamento a Deus, estabelece essa ligação, como disse o Pedro ainda há pouco, qual é a nossa paisagem mental? O que nós temos de construção boa dentro de nós? Essas energias boas é que nós temos que deixar que saiam e fluem e vão, e através da oração que cheguem onde está o nosso pensamento. Tivemos agora aí, todos falando aí do furacão Irma, furacão José, toda uma destruição de tantas famílias despreparadas, tantas famílias que perderam seus lares e que vão ter que reconstruir, mas vamos vibrar a nossa oração por aqui, porque eles têm força, a gente vê que uns se abatem, mas a maioria parece que foi preparado para esse momento, para ter essa força interior para seguir adiante. nós seríamos capazes de agir dessa forma, não é Pedro? Será que nós teríamos essa força que a gente está vendo no depoimento de muitos para seguir adiante? Então é para a gente pensar, a gente tem que fazer essa revolução dentro de nós, essa esperança não pode morrer, assim como a natureza, aqui a página nos fala outono, fala do inverno, fala da primavera, fala do verão, mas a primavera agora, nós estamos aqui no nosso país com a chegada, vai chegar a primavera, então a gente vê as flores, os jardins, parece que dá esse perfume, essa alegria para cada um de nós, mas isso precisa ficar fixo dentro de nós durante todo o ano, mesmo que fique cinzento pelo inverno, que venha um vento muito forte, a gente tem que estar seguro e firme dentro de cada um de nós, não é Pedro? É, e esse tema das esperanças e consolações, esse tema, é tão importante que o livro dos espíritos é codificado por Kardec, que é o ensino dos espíritos, lá está o mensagem de São Luís, Santo Agostinho, tantos outros espíritos de escola, termina na parte 4, falando das esperanças e consolações, exatamente nessa parte 4 do livro dos espíritos, onde ele vai abordar temas da felicidade relativa na terra, nós não temos a felicidade absoluta, independentemente de todo o conforto material, às vezes o excesso de conforto nos leva à depressão, porque existe o abandono emotivo, existe o abandono existencial, existe sociedade que apesar de todo o conforto, filosoficamente são sociedades deprimidas, sociedades sem uma fé transcendente, então, acho que precisamos, todos nós, semear esse campo maravilhoso do Brasil, que teve aí tantas raças, formando essa raça, o povo brasileiro, raça indígena, raça negra, raça dos europeus e tantos que aqui vieram, para também do ponto de vista espiritual, nós semearmos uma visão de integração, em que a gente caminha com disciplina, com trabalho e construindo também a esperança, ou seja, nós temos que seguir um caminho próprio, existe uma alegria dentro do povo brasileiro que tem que se fundir com a disciplina, mas nós não podemos deixar que essa alegria se perca. Isso, ô Pedro, o nosso horário passa muito rapidinho e nós já estamos no horário do nosso intervalinho, então, daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando, está no ar. educar para crescer Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia dez de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vem aí o terceiro Feirão Beneficente Pró-Remanso Fraterno. Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficente Pró-Remanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de nove da manhã às cinco da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail. Sejaeditora arroba gmail.com Esse é o Terceiro Feirão Beneficente Pró-Remanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566 ou através do Facebook Terceiro Feirão Beneficente Pró-Remanso Fraterno. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil e este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmep.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de setembro. Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec. Não fique na solidão. Veja por que evitar o isolamento é importante. Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro da internet do Facebook Obrigada a todos pelo sorriso pelo carinho pela alegria e pela esperança que cada um está construindo dentro de si para dar continuidade nesta encarnação de todos todos os compromissos assumidos com Deus nosso Pai Criador com Jesus nosso Mestre com a família com todos Eu estava aqui comentando com o Pedro que eu recebi hoje eu já tinha recebido outro dia e hoje eu recebi novamente de um ou outro grupo essa mensagem que fala assim simples assim É sempre bom lembrar que é em casa que as crianças devem aprender a dizer Bom dia boa tarde boa noite por favor com licença desculpe muito obrigada É em casa também que se aprende a ser honesto a ser pontual não xingar ser solidário respeitar os amigos respeitar os mais velhos respeitar os professores principalmente Também em casa é que se aprende a não falar de boca cheia a ser limpo a não jogar lixo no chão ainda em casa é que se aprende a ser organizado a cuidar de suas coisas não mexer nas coisas dos outros porque na escola os professores ensinam matemática língua portuguesa história geografia língua estrangeira ciência química física biologia filosofia sociologia educação física artes e reforçam o que o aluno aprendeu em casa então é uma campanha contra a inversão de valores e a favor de um mundo melhor isso é o que? educação gente basta que eduquemos a todos aqueles que encontramos em nossos caminhos é simples assim realmente como começa a mensagem não é? e o nosso Pedro Figueiredo que é o nosso convidado de hoje que está conversando conosco sobre a esperança e está fortalecendo aclarando nossas ideias para boas reflexões para que a gente não perca a nossa esperança nunca está aqui conosco para dar continuidade ao nosso tema de hoje estou recebendo do Pedro Luiz do Valqueire estou na escuta gostando muito do programa parabéns abraço muito obrigada Pedro Luiz do Valqueire um abraço para você e toda essa turma aí do Valqueire o Márcio de Belfor Roxo estou na escuta gostando muito do programa um grande abraço a todos muito obrigada Márcio e essa galera era toda aí de Belfor Roxo também o Marco Juver nosso querido irmão que já esteve conosco aqui no Educar para Crescer várias vezes estou muito emocionada em ouvir o meu querido irmão desta e de outras vidas Pedro Figueiredo um grande abraço para a querida Marilene e para o Pedro muito obrigada Marco um beijão para você meu filho para a família para todos e o Luiz da Ilha que está dizendo sem dúvida o Espiritismo é uma expressão da esperança do ser humano na doutrina espírita encontramos o princípio da perfectibilidade essencial do ser humano e da sociedade entendo que o ser humano não seria ser humano se nós não fôssemos perfectíveis e somente isso nos dá esperança de um futuro melhor porque a natureza sempre serve as suas leis pré-estabelecidas e não nos abre uma perspectiva do futuro a propósito lembro o recente caso dos furacões por favor Pedro é muito importante esse caminho da perfeição e perfeição não significa que nós nesse nascer e renaiscer a mais progredir não estaremos mesmo nos mundos mais adiantados aprendendo porque Deus é só Deus tem todo o conhecimento mas o estado de perfeição significa quando nós alcançarmos um momento evolutivo que nós tomamos posse da nossa plenitude e aí sequer pensamos em mais nada errado sequer precisamos fazer um esforço de perdoar porque não sentimos ódio nem rancor de nada como Jesus Jesus não precisou perdoar porque Jesus nem sentiu sentiu compaixão sentiu piedade pelos seus adversários e educou a todos eles exatamente esse é um estado que nós ainda precisamos de várias inúmeras encarnações mas não significa que nesse mundo de regeneração que se aproxima nós vamos já não estar com pensamento ético com as sociedades mais integradas numa globalização espiritual porque não não se trata apenas de melhorar as trocas econômicas pelo bem-estar comum se trata também de melhorar as nossas vibrações pelo bem-estar comum então quando nós estamos lá vibrando pelos nossos irmãos do furacão isso para que eles consigam superar nós também esperamos que todo mundo esteja vibrando pelo Brasil para que ele supere essa crise o mais breve possível é o que esperamos esperamos que as lutas no ponto de vista tanto materiais quanto espirituais se apaziguem e esse foi o ensinamento de Jesus e na verdade Eurípides nessa mensagem de 2013 ele nos diz claramente que Jesus está no leme e a mensagem tudo passa isso também passará que foi ditada por Emmanuel ao Chico ela também nos fala sobre isso ou seja todos os momentos passarão passarão as perdas que nós tivemos passarão os breves desencontros que nós temos quando algum ente parte para o plano espiritual passará a doença que nós temos que daqui a pouco nós repararemos nessa vida ou no outro plano através da reparação do nosso corpo espiritual se nós tivermos que desencarnar de alguma doença passarão as nossas expiações se nós tivermos resignação para aceitar as dificuldades que nós temos aceitar sem deixar de trabalhar sem deixar de buscar o melhor possível mas aquilo que nós não podemos modificar está nos desígnios maiores que nós recebemos antes de abrirmos mais esse palco de encarnação André Luiz nos diz que a encarnação é um cálculo precioso de probabilidade então nós planejamos o nosso país a nossa cor o nosso corpo o nosso DNA nós planejamos com a ajuda dos nossos amigos espirituais como está em Missionário da Luz André Luiz a nossa reencarnação todo esse palco que se abre para nós então a pergunta é muitas vezes nós nos revoltamos porque estou aqui porque estou nesse país porque estamos passando por essa condição e não resolve o problema mas nós estamos passando pelas provas expiações que nós planejamos exatamente esses principais momentos da nossa vida que é onde nascemos o nosso corpo a nossa família são oportunidades de aprendizado ou de resgate quando há dores individuais ou coletivas que não dependem da nossa ação então a doutrina espírita nos ensina a observar isso como uma oportunidade de aprendizado que às vezes é difícil e muitas vezes nós precisamos estar juntos numa casa espírita nas nossas religiões não importa quais sejam a luz da prece direcionada a Jesus que é o governador do planeta que nos apoia nessa intercessão junto a Deus porque ele foi designado como governador do nosso planeta nós temos que fazer uma prece sempre a nosso pai criador mas a Jesus também porque ele está muito próximo de nós junto com os nossos mentores espirituais e os nossos anjos da guarda que acompanham a nossa encarnação então quando nós nesses momentos procuramos estar juntos do nosso grupo da nossa família mesmo que seja poucos minutos mesmo que seja isolado às vezes a gente não consegue fazer uma prece em família porque a situação está tão complicada por várias diversidades que acontecem e a gente senta aqueles cinco minutos abre o nosso livrinho aqueles 15 minutos faz aquele nosso culto no lar pede por nós mesmos que nós somos os primeiros que necessitamos pede pelos nossos parentes pelos nossos vizinhos isso evita muitas vezes um suicídio evita uma crise porque aquela vibração vai chegar lá no apartamento número tal que ao invés de a gente estar ali ouvindo para procurar ampliar como se fosse fazer aquela fofoca vamos fazer as ondas do bem emitir as ondas do bem se nós não podemos ajudar fisicamente vamos ajudar com a nossa vibração quantas vezes no trânsito nós olhamos um acidente e passamos por curiosidade paramos atrapalhamos o trânsito e não estamos colaborando com nada se nós podemos colaborar com algo sim se não vamos colaborar com a vibração e às vezes nós numa crise nós nos desumanizamos a gente cobra é do motorista de ônibus é do ascensorista é daquele que nos atende e a gente não tem um respeito com a carga de horário às vezes de trabalho que a pessoa está então se a gente não pode ajudar vamos fazer uma vibração evidentemente se a pessoa está trazendo algum risco nos compete comunicar mas quando não é essa situação vamos vibrar ao invés de reclamar intensamente porque a gente tem reclamado muito ultimamente você falou uma coisa muito importante a gente reforça com os nossos ouvintes que é o evangelho no lar olha o meu evangelho no lar ao longo de quase 50 anos ele foi mudando hoje ele acontece toda terça-feira portanto foi hoje às 6 e 15 da manhã de acordo com as necessidades do trabalho e tudo mais então de acordo com cada um é muito importante que pelo menos uma vez por semana naquele mesmo dia naquela mesma hora você sozinho ou com sua família realize o seu evangelho no lar eleve seu pensamento a Deus os amigos espirituais junto do seu anjo da guarda vão estar sempre ali para higienizar não só a sua mente mas o ambiente o prédio a casa os vizinhos em ondas em círculos de luz essa vibração de amor da prece se estende e chega para as pessoas tenham certeza disso vamos fazer essa corrente para frente do evangelho no lar dessas energias boas que são enviadas para todos não é Pedro? é verdade é muito importante que as crianças também participem independentemente da religião do aprendizado com Jesus isso e se a criança também começa a tomar contato com o significado das diversidades que ela vive quem eu sou por que estou aqui por que a diferença de cores por que a diferença de corpo físico essas questões que Kardec colocou em todos esses queis esses porquês e organizou no livro dos espíritos no livro dos médios no evangelho na gênese no céu e inferno e nas obras nos complementos que estão no reformador e tantos outros livros com as mensagens e as interpretações dos espíritos que Kardec fez e as mensagens dos espíritos foi no sentido de nós levarmos também esse entendimento no momento de crise que é fundamental porque o jovem não entende o seu momento temporal para ele às vezes a vida é uma ampuleta se encerrando e sem oportunidade quando nós sabemos que isso é um momento e apenas uma fase pela qual o nosso planeta atravessa e o idoso também não entende porque é o significado do inverno ou seja está acabando minha vida e o que eu faço muitas vezes o filho já coloca o idoso isolado e o Chico até dizia no Pinga Fogo se nós pegássemos todas as pessoas de maior experiência jovens há mais tempo e colocassem centros de treinamento de educação de formação nós estaríamos fazendo uma revolução porque às vezes o idoso que não está junto a um trabalho no bem e poderia estar ele se sente um pouco sem significado em sua vida e na realidade nós sabemos que pela parábola dos trabalhadores da última hora Jesus não fez a diversidade chegou um trabalhador de manhã chegou a tarde chegou ao final do dia e todos receberam um denário e alguém perguntou mas por que deste um denário para aquele que chegou cinco horas e Jesus respondeu mas quando eu chamei ele se ofereceu de boa vontade e produziu tanto quanto e recebeu o seu denário significa que Jesus não tinha a visão da temporalidade depressiva que nós temos então o chamamento o momento de renovação ele sempre se apresenta para todos nós independentemente do momento que nós estamos em nossas vidas até porque nós renasceremos como crianças em outras encarnações de novo o Pedro falou do convite para as crianças e os jovens no Evangelho no Lar e a literatura espírita de qualidade é muito importante se tem crianças conte histórias se tem jovens livro que interesse junto do Evangelho é claro para estimular a reflexão desse jovem em torno do conteúdo do Evangelho está esgotado nós lançamos há muitos anos atrás a série o melhor é viver em família eu, Vera Verônica Berenice nasci Berenice já está no plano espiritual e essa série foi para Evangelho no Lar com crianças onde a gente tem uma história tem o pedacinho do Evangelho a página pequenininha de abertura porque com a criança tem que ser adaptada ao nível da criança porque senão a criança quer levantar toda hora quer beber água toda do culto quer fazer xixi toda hora é criança então a gente tem que adaptar para a realidade da criança e do jovem a mesma coisa mas o mais importante de tudo é que a gente não deixe de oferecer Deus Jesus para as nossas crianças para os nossos jovens para a nossa família então essa oração em família o Evangelho no Lar é de fundamental importância aqueles que ainda não fazem experimentem depois até a gente gostaria de saber o retorno porque já tivemos muitos retornos muito importantes dos benefícios de um Evangelho no Lar exatamente nesse momento em que muitas vezes a gente vê tantos movimentos contrários até de obsessões coletivas como as baleias azuis das nossas vidas nessa internet que divulga com uma velocidade incrível às vezes coisas negativas é importante que a gente tenha esse antídoto explicando a essas crianças e a esses jovens que se trata de momentos passageiros em que a gente vê que às vezes atingem todos os os continentes vários países e essa troca de informações negativas então vamos jogar o antídoto da vibração positiva da prece do ensinamento filosófico transcendente a essas crianças e a esses jovens mostrando a destinação da imortalidade do nascer e renascer a mais progredir o significado da pluralidade das existências e dos mundos habitados porque a terra esse tão belo e azul grão de areia que nós devemos amar e respeitar no campo da biodiversidade tanto material como espiritual ela é um um grão de areia dentro do universo então também explicar essa pluralidade de mundos habitados e a destinação que temos a esse mundo de regeneração que nos espera porque às vezes nós ficamos impacientes com a nossa existência e todos nós passamos momentos de depressão em que a gente repensa a nossa vida os nossos fatos a nossa infância se valeu a pena e nesse momento surge uma espiral negativa que nos puxa para baixo então aí nós precisamos do estudo de primeiro admitir porque é muito difícil a gente admitir que está vivendo um momento de depressão um momento de obsessão que muitas vezes vem junto com a depressão do ponto de vista psíquico normalmente a obsessão já vem junta a pessoa tem uma depressão e já entra num processo de influência espiritual que reforça e temos que estar muito atentos não é Pedro? e a gente precisa ficar atento e saber pedir ajuda ter a humildade dizer agora eu sou um assistido quantas vezes nós já assistimos e em determinado momento temos que ser assistidos exatamente então admitir que temos que ser assistidos é muito importante porque o próprio Cristo não aceitou ser chamado de bom mestre quando fala bom mestre ele falou bom é nosso pai é meu pai que está nos céus ele não gostava desses elogios então imagine nós que temos tantas dificuldades então vamos nos vincular aos nossos grupos procurar trabalhar porque a gente sendo solidário trocar ideias faz tanto bem livros bons e muitas vezes também chorar no ombro amigo no amigo aquele que a gente confie seja parente ou seja um amigo de trabalho vamos confiar e sempre vibrar pelo bem e tirar algo que está na parte do esperanças e consolações do livro dos espíritos que é essa competição desenfreado os espíritos falam nesse capítulo que o ciúme e o egoísmo são chagas que nos impedem então nós temos que trabalhar isso porque a gente nasceu em encarnações com ciúme e com egoísmo egoísmo de pessoal egoísmo de estado egoísmo de crença e ciúme das conquistas do próximo quando sabemos que cada um tem um caminho então é muito importante tomar cuidado com esses dois fantasmas que sempre atormentam as nossas vidas olha nós temos aqui mais ligações do Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes estou na escuta adorando o programa e o tema abraço a todos obrigada Rodrigo um grande beijo para você para sua família e todos aí do Recreio a Edna do Valqueire a fé e a esperança andam juntas e nunca devemos perdê-las abraços a todos é isso aí Edna vamos ser perseverantes nessa vibração boa não perdermos a nossa fé que ela seja robusta e a nossa esperança para darmos continuidade na nossa caminhada nesta encarnação o João Constâncio de Anchieta Jesus está sempre no leme porém devemos lembrar que somos responsáveis por nossa embarcação a nau pode naufragar ou submergir dependendo de cada um isso é me refiro a disciplina ou comportamento parabéns ao convidado e ao belíssimo programa muito obrigada João Constâncio de Anchieta e a toda essa turma aí de Anchieta pela sua contribuição sua colaboração no nosso Educar para Crescer Jesus está no leme mas a gente também está aí na embarcação responsável para que ela não possa naufragar ou submergir como você muito bem coloca né João Constâncio dando continuidade então nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro no nosso programa Educar para Crescer o telefone que está à disposição dos ouvintes é o 3386 1400 e repetindo o nosso convidado Pedro Figueiredo conversando conosco sobre esperanças Pedro temos ainda cinco minutinhos de programa quando a gente observa além de Jesus que é o governador do nosso planeta que nos deu um exemplo de trabalho de disciplina e de perseverança até o ato de amor incondicional na cruz e outros discípulos do Cristo como o Francisco de Assis como Chico Xavier vamos falar também um pouco desse Papa nosso Papa Francisco maravilhoso veio trazer uma visão solidária de muito trabalho de unificação de solução de preconceitos humildade alegria esperança para mostrar a importância da integração dessa religiosidade nossa e realmente do trabalho no bem o Chico nos dá essa lição e a gente precisa realmente entender e a doutrina espírita fala do progresso intelectual que envolve estudar sempre do trabalho no bem que se envolve colocar esse aprendizado em movimento e da religiosidade que é o que? que é nós sairmos de uma visão só materialista de competição ou de acumulação de bens e colocarmos numa integração solidária os nossos grupos as nossas famílias e o nosso olhar principalmente que Paulo dizia se os teus olhos forem bons de todo teu corpo terá luz como é que nós estamos olhando aquela pessoa da calçada como é que nós estamos olhando a pessoa de vida equivocada como é que nós estamos olhando a pessoa que está em queda será que nós estamos olhando para potencializar a queda ou olhando no sentido de afirmar olha em algum momento você tomará consciência e com certeza vai resplandecer nossos olhos são bons é e foi isso que ocorreu com Madalena até Jesus deu tanta importância aquela redenção de Madalena porque era um espírito que estava num processo obsessivo intenso que ao aparecer materializado a quem ele aparece primeiro a Madalena é isso aí para dar uma lição de que daquele charco aparentemente de lodo nasceu o maior diamante vibrante e de renúncia e depois trabalha no bem como disse o nosso irmão aqui de Anchieta trabalha no bem junto aos necessitados ela não ficou Madalena só no trabalho e ela trabalhou acabou contraindo também a ranceníase e quem a recebeu no desencarno Jesus é uma história bela de esperança e superação e superação exatamente todos nós temos essa grande chance na nossa vida basta que a gente trabalhe para ser um homem de bem como o capítulo que fala sobre o homem de bem no evangelho é lindo então vamos estudar e introjetar vivenciar o que nós estudamos não é Pedro olha o nosso tempo a gente só tem aí dois minutinhos de programa um minuto e meio né e eu quero muito agradecer a você Pedro por atender o nosso convite conversar conosco com os nossos ouvintes e para as suas considerações e suas despedidas por favor Pedro Figueiredo eu que agradeço que a doutrina espírita cristã espírita é uma doutrina consoladora nós passamos todos nós momentos de dores dores filosóficas dores existenciais dores de perdas em diversos sentidos e a doutrina espírita sempre nos abre uma porta de superação para que a gente através do estudo do trabalho e da continuidade desse grupo maravilhoso que são os nossos irmãos que buscam o trabalho do bem independentemente de religião falamos aqui em várias religiões seja um ancorador em nossas vidas não vamos perder essas âncoras quando tivermos os pensamentos negativos vamos buscar as âncoras porque nós somos frases somos espíritos ainda em evolução e precisamos estar sempre no orar e vigiar então eu agradeço estar aqui muito obrigado eu aprendi muito com vocês também obrigado a todos Deus te abençoe bom retorno e a todos os nossos ouvintes da rádio Rio de Janeiro da internet do facebook muito obrigada mais uma vez até o nosso próximo encontro se Deus quiser trabalhando sempre essa esperança com alegria dentro de nossos corações sigamos sempre em frente para o alto com Jesus em nossos corações que assim seja até o próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer rádio Rio de Janeiro rádio Rio de Janeiro